Efeito madeira com argamassa, eu sou Regis Vieira e esse é mais um passo a passo de efeito madeira aqui no canal. Se você é novo por aqui, já chega deixando seu like, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então bora lá para o passo a passo. Aqui nós temos uma parede no reboco novo, então passo aqui, o primeiro passo, eu faço o lixamento dessa parede. Faço também a limpeza, passo a vassoura aqui, na sequência já passo a fitinha e também molho essa parede, deixo ela bem úmida para receber argamassa. Parede molhada, é hora de entrar com argamassa. Para esse trabalho eu usei argamassa AC3. Depois que eu estico argamassa, eu passo a brocha para deixar esses veios aí, esses riscos aí que vocês estão vendo, foi feito com a brocha, tá? Algum lugar ou outro eu precisei preencher um pouco mais e depois eu fui e retirei a fitinha, tá? É importante você retirar a fitinha antes que a argamassa seque muito para não ficar difícil para soltar depois. Então já fiz a divisão das tábuas aí, eu cortei elas com 20 centímetros de largura, tá? Para fazer o corte dela aí na horizontal, eu utilizei o cabo de uma colher, ficou bem largo aí, a largura mais ou menos de um dedo, tá? Isso foi a pedido do cliente e eu gostei muito da dica, eu achei que ficou bem legal aí. Então eu faço essa divisão e para fazer a divisão das tábuas, o comprimento delas, eu utilizei um prego, tá? Um preguinho aí e uma régua de nível para a linha ficar certinha aí. Então eu cortei as tábuas com um padrão de 2 metros de comprimento, tá? E para fazer a amarração, eu descontei 60 centímetros na tábua de baixo e ficou dessa forma. Seguiu um padrão de 2 metros, porém fez uma escadinha. Ficou bem legal aí essa amarração, inclusive é uma dica para vocês aí que fica bem top, tá? Então o próximo passo é eu deixo secar, passo a espátula para retirar as rebarbas e faço o lixamento. Aqui eu usei uma lixa de grão 100 específica para amassas. Aqui foi necessário eu preencher essa tábua de baixo para poder bater certinho aí com esse rodapé embutido. E para fazer a pintura é muito simples, aqui eu tenho tinta piso na cor amarelo de marcação. Eu faço duas de mãos dessa tinta piso e fica dessa forma aí, ó. Para fazer a pigmentação, eu pego um litro de verniz base água incolor e os corantes da LT Shine. Aqui eu tenho o corante uma gota nas cores laranja, marrom e preto. A medida é a seguinte, 4 tampinhas de corante laranja, 2 de corante marrom e 10 gotas de corante preto. Faço a mistura. Olha só o quanto que é poderoso esse corante da LT Shine. Olha só que cor bacana que já ficou. Então é uma dica para vocês aí, lembrando que se você vai usar corantes de outra marca, você tem que dobrar isso daí, tá? O corante uma gota, ele é um corante muito forte, né? E ele tinge muito mais do que os outros corantes. Então você precisa aumentar a quantidade para você fazer com outros corantes, tá? Então tá aí, aplico uma de mão, tá? E já fica dessa forma aqui, ó. Olha que top que fica. Inclusive, é uma dica top aí para vocês, se você quer fazer uma cor mais clarinha aí, tá aí a dica, tá? Use o corante da LT Shine na seguinte medida que eu passei para vocês aí. Assim já fica top. Só que o cliente quer uma cor mais alaranjada, mais avermelhada. Então eu coloco mais corante laranja e também coloco um pouco de corante vermelho e preto para fazer essa cor aí, ó. Então aplico mais uma de mão. Lembrando de não parar a trincha no meio do caminho, tá? Então eu pego de uma ponta a outra aqui, eu vou espalhando bem sem deixar escorrer, né? E vai ficando dessa forma, vai cobrindo bem, vai ficando show de bola. E vai ficando show de bola. E para fazer o rejunte, eu pego a resina pigmentada e coloco mais corante preto. Faço essa cor bem escura, é quase um pretinho aí, ó. E vou aplicando com esse pincelzinho aqui, ó. Lembrando, se você tiver brigado com a esposa, é melhor você não fazer esse serviço aí não. Deixa para outro dia, tá? Aqui você tem que ter bastante cuidado e tem que estar com a cabeça bem boa para não errar. E para finalizar o trabalho, aplico uma de mão de smart resina. A smart resina é essencial porque ela vai dar proteção, vai dar brilho, vai deixar impermeável e vai durar por muitos e muitos anos aí. A smart resina e os corantes da LT Shine você encontra no site escutaoveio.com e o cupom de desconto é o REG5. É só clicar no link aqui, você já cai direto lá na loja. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Me segue nas minhas redes sociais também. É isso aí. A parte de baixo ainda está um pouco molhada, mas é show, papai. Tamo junto. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.